Você sabe usar todos os recursos do seu aparelho Spot? Com essa configuração de mapeamento para criar um link para enviar sua localização para os seus amigos? Eu sou o Abelardo Walsh e seja bem-vindo ao Pé na Trilha! A Spot tem um slogan que eu adoro Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar Então essa frase tem tudo a ver com o programa de hoje Vou te mostrar um pouco da nova plataforma de mapeamento da Spot E o que seria esse mapeamento? A plataforma tem algumas funções, mas a principal que eu vou detalhar aqui é a visão compartilhada, onde você cria uma página web sua e esse link você pode compartilhar por WhatsApp, e-mail ou redes sociais mostrando sua localização em tempo real, num mapa estilo Google Maps Antes de mostrar aqui o sistema para vocês, eu vou comentar sobre os benefícios de você criar essa visão compartilhada Um dos principais benefícios desse mapeamento, para mim é em caso de algum acidente, que você não consiga tempo de apertar o SOS Então vamos supor que você está fazendo uma caminhada em uma trilha remota, você compartilhou esse mapeamento e você aconteceu algum acidente e não teve tempo de apertar o SOS O que vai acontecer é que a pessoa que está assistindo o seu trajeto, sua esposa, seu pai, sua mãe vai achar estranho aquele tempo, aquele tempo que você está parado Então isso já vai acionar um sinal de alerta para a pessoa que está te acompanhando e isso já pode também te ajudar em caso de algum acidente Um outro benefício também, se você é um guia de turismo profissional ou se você tem uma agência de turismo, seria bem interessante dos clientes conseguirem compartilhar esse link com as famílias que estão em casa Então isso gera uma segurança e agrega um valor ao seu trabalho também Vamos supor que você tem um sonho de subir uma determinada montanha e aí você quer compartilhar esse momento com seus amigos Então crie esse link e poste nas suas redes sociais e você vai ver a energia incrível que você vai receber de volta E outro ponto também que eu acho interessante se você é atleta e tem apoio de marcas e você tem um projeto de subir uma montanha específica você crie esse link para todos os seus seguidores acompanharem o seu trajeto e fortalecendo também as marcas que estão te apoiando O interessante também é que além desse sistema, aqui pela sua conta você também consegue acessar um aplicativo da própria Spot que mostra todo esse sistema de mapeamento pelo telefone Mas isso eu vou deixar para o final do vídeo Primeiro eu vou explicar aqui todo o sistema e depois eu volto aqui para o telefone Então você acessa a sua conta no site da Spot e aí vem aqui em Maps Clicou aqui, ele já vai abrir o sistema do mapeamento E se você reparar, aqui tem um símbolo de compartilhamento Você clica nele aqui E aí vai abrir a parte de configuração para você criar esse link Então vamos lá E aí você pode criar um nome para essa aventura Eu vou escrever aqui como teste Pico da Tijuca Posso também fazer uma descrição Aperta a próxima E o interessante é que você também consegue personalizar o tempo de vida desse link Então vamos supor que eu estou fazendo uma viagem para a América Latina com carro, com motorhome ou com 4x4 E de segurança eu compartilhei esse link para a minha família Então eu vou deixar aqui o prazo da minha viagem inteira Então eu posso botar aqui meses, dias ou horas E outro exemplo também dessa data de esperação do link É em caso de uma agência de turismo Vamos supor que a agência está fazendo uma expedição de 5 dias Ela vem aqui, cria o link para 5 dias E aí quando acabar esses 5 dias esse link vai esperar Então vamos lá, vou fazer um teste aqui Vou colocar um dia que vai ser a minha aventura Que é o Pico da Tijuca Estou fazendo como teste E aí nesse exemplo que eu estou dando para vocês Que é o Pico da Tijuca É uma trilha de horas Então eu coloquei aqui o link de um dia Depois de você configurar a parte da aspiração do link Você tem que vir e escolher o seu aparelho Spot Eu tenho aqui o Spot X e o Spot Gen 4 Vou escolher aqui o Spot Gen 4 E aí clico em Próximo E na próxima etapa vai aparecer uma página com 4 perguntas aqui Status, disponibilidade, data de vencimento e mensagens bidirecionais O status tem que estar ativado Senão ninguém vai conseguir ver esse link Depois tem a disponibilidade Você coloca em Público Você também pode escolher Particular E aí a partir do momento que você bota Particular Você pode criar uma senha para as pessoas que tem esse link Entrar somente com a senha Eu vou botar Público aqui E aí tem a data do vencimento Que também você pode colocar uma data para vencer Vou botar Nunca Vou clicar agora em Próximo E aí o sistema vai me perguntar se é um rastreio ao vivo ou histórico Vou botar ao vivo Que é no momento que eu estou fazendo a trilha A pessoa vai assistir Clico em Próximo E aí ele me pergunta qual o tipo de mapa Vou botar aqui Satélite E aí vou clicar em Próximo E aí eu clico em Criar Compartilhamento Pronto, acabei de criar aqui o compartilhamento E aí nessa página Já vai aparecer para mim Eu tenho a opção de compartilhar Essa visão via e-mail Facebook LinkedIn E Twitter E a quinta opção É copiar o link Então eu clico aqui Vou no meu WhatsApp E colo esse link Já aparece aqui para mim Pico da Tijuca Agora eu vou mostrar um pouco mais sobre o sistema E aqui no canto superior Direito Você tem todo o histórico Das trilhas Aqui está ao vivo Vou botar aqui para um mês E aí vai mostrar a trilha que eu fiz Foram duas trilhas que eu fiz Aqui a primeira Foi a Pedra do Pontal Tem um vídeo bem bacana aqui no canal E no mesmo dia Eu fiz para o meu canal Morro do Rangel Então se você notar É bem próximo A montanha da rua E aí só para você ver A funcionalidade do aplicativo Eu vou criar uma régua Para medir A Pedra do Pontal Ao Morro do Rangel Cliquei aqui Então olha que interessante De um morro para o outro Tem quase 2km de distância E isso em linha reta Estão notando aqui um waypoint Que são essas bolinhas aqui Então Na configuração do meu spot Está o rastramento para 10 minutos Então a cada 10 minutos Ele marca um waypoint Então se você está fazendo Uma atividade Mais rápida que uma caminhada Vamos supor que você esteja em uma lancha Ou no carro Fazendo uma atividade Uma trilha 4x4 Que você coloca Lá na parte de rastramento Você aumenta A velocidade de rastreamento Aqui a configuração Que eu tinha colocado Para a caminhada Está para 10 minutos Então se você estiver fazendo Uma atividade dessa rápida De carro ou de lanche Você coloca uma configuração menor Então eu sugiro Colocar uma configuração De 2.5 minutos Então para alterar Essa parte do rastreamento Você volta lá na sua conta Da spot E aí você clica Rastreamento E aqui está mostrando O tempo que eu coloco Para rastrear Agora que você já sabe Como criar Essa visão compartilhada Vou mostrar o que você precisa fazer Quando chegar na trilha Você pega o seu aparelho Spot E aí você tem que apertar Esse botão aqui Que é de rastreamento Então a partir do momento Que você apertou Esse botão Todas as pessoas Que tem o link Dessa visão compartilhada Vão começar a ver Tudo o trajeto Da sua aventura Então é bem importante Você não esquecer De apertar esse botão Agora que você já aprendeu A utilizar todo o sistema Vamos voltar A falar do aplicativo Da spot Então você pode baixar Esse aplicativo Ou na Apple Store Ou no Play Store E você coloca Seu login e senha Que você já utiliza Na spot Você consegue acompanhar Todo o trajeto Que você está fazendo Pelo telefone E uma dica Para melhorar Sua segurança Você pede Para o seu familiar Que mora contigo Sua esposa Seu filho Para ter acesso Para ter acesso A esse aplicativo Então a pessoa Seu familiar Vai baixar Esse aplicativo Vai utilizar Tua senha Tua login E quando você estiver Fazendo sua trilha Você nem precisa Criar esse link E às vezes você pode sair E realmente esquecer De criar esse link E compartilhar Com seu familiar E a pessoa que tenha Esse aplicativo Instalado no telefone dela Ela vai em tempo real Assistir Todo o teu trajeto E aí turma Curtiram as dicas? Ficaram com alguma dúvida? Escreva nos comentários Que iremos responder Aproveite E inscreva-se no canal Um abraço E até o próximo episódio